Olá pessoal, meu nome é Beto Lima e eu vim aqui para falar sobre Orgonite. O Orgonite é um dispositivo que tem a capacidade de transmutar energias. Basicamente, ele atrai energias negativas do ambiente e acaba renovando essa energia para que saia energias limpas, benéficas para todos que estão na sua volta. Numa sequência de vídeos, eu vou estar explicando com mais detalhes sobre a energia Orgonite e os benefícios do Orgonite. Então, fiquem comigo que nos próximos vídeos eu vou estar explicando com mais detalhes. Até já!